Por favor, você pode nos explicar o que é um espírito? Um espírito ou espíritos é uma inteligência ou uma consciência livre e infinita que precisa passar por experiências na matéria. E a única maneira é reencarnando ou encarnando num corpo biológico como o nosso. Esse corpo biológico foi planejado e projetado por inteligências superiores, alguns dizem Deus, ou algo do tipo de um amor infinito, podemos dizer sim Deus, mas que essa criação, esse planejamento desse corpo biológico para atender a consciência espiritual, ela é muito complexa, como o nosso cérebro, o coração, para poder receber toda a carga energética de vibração do espírito para o cérebro, para os nervos, são neurônios, são milhões, milhares de pessoas. Tudo detalhado para tudo que o espírito sentir, o corpo físico também sentir e a gente encarnado. É por isso que a gente, quando está encarnado, a gente nem percebe, a gente nem acredita na morte, numa libertação, porque está tudo muito conectado. O espírito, o nosso espírito com o corpo, e o nosso corpo extremamente planejado para sentir todos os sentimentos que o espírito sente. É por isso que todos os nossos órgãos estão planejados para receber esse tipo, o nosso tipo de espírito e evolução nesse espírito. E assim que o corpo morre, esse espírito se liberta e precisa passar por novas experiências e reencarna novamente em um outro corpo biológico, de matéria densa. Isso aqui tudo é matéria densa. O nosso corpo tem várias necessidades, como um delicioso café, comer, tudo é matéria densa. O nosso espírito não é matéria densa, é o outro mundo. O espírito vive no mundo espiritual. Às vezes a gente transita por aqui, muitos transitam por aqui e a gente não consegue ver, porque está em outra dimensão, porque o corpo etéreo é diferente do corpo material. O corpo material não consegue ver o corpo astral. O corpo astral pode ser considerado como espírito também, ou fantasma. Mas, enfim, é isso aí a explicação sobre o que é um espírito. É o que somos, livres, mas que vira e mexe a gente tem que estar reencarnando para viver várias experiências no corpo denso, nesse corpo físico, nesse corpo biológico, extremamente perfeito e bem planejado para receber o nosso espírito e todas as necessidades desse espírito, nosso corpo poder aguentar. Beleza? Ah, e não se esqueça, o melhor café é aquele que se bebe sem açúcar.